A gente vai ao vivo até Brasília. O Senado não deve votar o Código Eleitoral a tempo das eleições de 2022. Túlio Amâncio chegando aqui ao Jornal da Manhã. Por que não, Túlio? É muito texto para pouco tempo. Bom dia, Adriana. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã nesta quarta-feira. Lembrando que para essa mudança entrar em vigor a partir da próxima eleição, ela teria que ser sancionada até sábado. A Constituição diz isso. Qualquer mudança na regra eleitoral tem que ser aprovada um ano antes da próxima eleição. E os senadores se reuniram ontem, os líderes, né? Eles se reuniram ontem e chegaram a essa conclusão. Porque são quase 900 artigos, mais precisamente 898, um calhamaço de quase 400 páginas. Então, eles falaram, olha, gente, não dá para a gente analisar isso com a atenção necessária, já que esse texto foi encaminhado da Câmara, foi aprovado na Câmara no dia 16 deste mês. E qualquer alteração em um desses 898 artigos, o texto tem que voltar para a Câmara. Então, não há tempo hábil para aprovar da forma que o Senado acredita até sábado, viu? Sendo que teria que ser sancionado também pelo presidente até sábado. E não é visto com a prioridade no Senado, que é vista, a mesma prioridade que é vista na Câmara dos Deputados. A verdade também é essa. Para quem não lembra, essa alteração no Código Eleitoral traz uma série de mudanças, entre elas a divulgação de pesquisas eleitorais, um dia antes passaria a ser proibida, e também a quarentena de 4 anos para juízes, militares e membros do Ministério Público que quisessem disputar uma eleição. Só que essa quarentena não entraria em vigor já em 2022, só em 2026. Mas, de qualquer forma, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que até sábado essa análise desse texto complexo e extenso não sai. Muito pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.